Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará ocupa o terceiro lugar no ranking de estados com incidência de trabalho degradante e análogo ao escravo no Brasil. Pará possui gratuitamente novo tratamento para hepatite C. Estacionar em calçadas é infração grave. Material de construção tem alta nos preços. Biblioteca Arthur Viana contribui para a formação de deficientes visuais. Em Rio Branco, moradores de rua têm espaço para acolhimento. Moradores de Altamira reclamam de contaminação no Rio Xingu, o cotidiano dos feirantes do vero peso. E na entrevista de hoje, vamos falar do simples para o empregador doméstico. Hoje é terça-feira, 10 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trabalho escravo. O Pará ocupa o terceiro lugar no ranking de estados com incidência de trabalho degradante e análogo ao escravo aqui no Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil retomou as atividades da Comissão de Combate ao Trabalho Forçado a fim de reduzir os números de trabalhadores em condições degradantes. O número é elevado e coloca o estado em terceiro lugar em incidência do trabalho análogo ao escravo. Dados do último levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego mostraram que no primeiro semestre do ano passado, 27% do total de 609 empregadores inscritos na lista suja do trabalho escravo estão em território paraense. O estado, inclusive o município de Belém hoje, não detém uma legislação própria de combate à erradicação do trabalho degradante e análogo ao escravo no qual possa, de forma eficaz, impedir com que empresas continuem ainda imprimindo esse nefasto tipo de trabalho para o seu trabalhador. E nós convidamos, nós provocamos o doutor Abel Loureiro, vereador, que topou a nossa missão de propor, junto à Câmara Municipal, a elaboração de um projeto de lei no qual visa a erradicação do trabalho análogo ao escravo e degradante no município de Belém. A partir do momento da aprovação desse projeto, nós vamos tentar expandir para os 143 municípios do estado. O trabalho degradante e análogo ao escravo não é uma realidade presente apenas no meio rural, como antes se caracterizava aqui no estado. Nas cidades são muitas as situações referentes a esse tipo de exploração e muitas vezes a vítima não se conhece na própria realidade. Existe aí uma questão educacional, que eles não têm o nível acadêmico suficiente para poder reconhecer em si o trabalho degradante. Nós temos a questão financeira, a questão da vulnerabilidade, de fato, impede com que eles consigam se desvencilhar dessa situação, porque, na verdade, eles veem aquilo como meio de vida, como meio de subsistência. Então, eles se propõem a ficar nessa situação porque eles precisam dessa remuneração para subsistir. No último final de semana, uma denúncia fez com que a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Pará, pedisse ao Ministério Público do Trabalho e à Superintendência Regional do Trabalho providências para coibir a violação de direitos dos agentes prisionais que fazem a custódia de presos no Pará. A OAB já oficiou os órgãos responsáveis pela fiscalização, que é o Ministério Público do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho, para que, de forma eficaz, a gente possa levantar essa problemática e podermos trabalhar e analisar e tentar equacionar esse problema junto ao governo do Estado. E agora vamos falar sobre a violência contra a mulher. O número de mulheres negras que foram assassinadas no Amapá cresceu 50% no período entre 2006 e 2013. Foi o que apontou o mapa da violência 2015, homicídios de mulheres no Brasil. O estudo divulgado nesta segunda-feira mostrou que, no ano de 2006, quando foi aprovada a Lei Maria da Penha, o Estado registrou 10 mortes e, em 2013, último ano da pesquisa, foram 15 assassinatos. E as estatísticas mostram aumento de 50,3% dos homicídios de mulheres no Brasil que são cometidos por familiares, uma média de mais de 10 mulheres assassinadas por dia. Os números fazem parte do mapa da violência 2015. O estudo mostra que, entre 2003 e 2013, o número de homicídios de mulheres passou de 3.937 para 4.762 vítimas, ocasionando um aumento de 21% no período. As mais de 4 mil mortes em 2013, o último ano do estudo, representam uma média de 13 mulheres assassinadas por dia. Levando em consideração o crescimento populacional das mulheres entre 2003 e 2013, que passou de 89,8 milhões a taxa de homicídios de mulheres saltou de 4,4% em 2003 para 4,8% em 2013, um aumento de quase 10%. O estado de Roraima teve sua taxa quadriplicada com 343,9%. Na Paraíba, subiu para 229% a taxa de homicídios de mulheres. Apenas Rondônia, Espírito Santo, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro registraram quedas nas taxas de homicídios de mulheres. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós fotos de locais aqui de Belém que você gosta e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. Hoje, excepcionalmente, mostraremos as fotos que eram para ser exibidas ontem. O nosso WhatsApp é o 98802-3444. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. E as pessoas estão não somente homenageando também Belém, mas querem participar de qualquer forma do Nazaré Notícias com a gente. Um exemplo disso é a anunciada do bairro da Manambaia. Ela mandou várias fotos para a gente. As fotos são dos 15 anos do Douglas e dos 24 anos da Iluna Gavino. A gente pode acompanhar aí. É um pequeno encontro em família que foi na casa dela, que é mãe dos dois. Então, a gente vai acompanhar outra imagem dos 15 anos do Douglas e dos 24 anos da Iluna Gavino. A anunciada, ela mandou quatro fotos para a gente desse encontro, essa reunião em família. Agora, a gente vai ver a foto da Carolina Almeida. Ela é mãe do Caio e na imagem a gente pode perceber que o Caio está em Mosqueiro. Esse nosso grande ponto turístico, bem próximo aqui a Belém, né, Marcos? A ilha de Mosqueiro, é isso mesmo. Com certeza. A Carolina também mandou para a gente uma foto tomando do Caio, tomando o tacacá numa tarde, em frente ao Colégio Nazaré. A gente sabe que esse tacacá aqui da Avenida Nazaré também é super tradicional, inclusive as nossas tacacazeiras que já foram reconhecidas, né, como patrimônio cultural. E a Carolina, ela também é mãe do João Lucas e mandou uma foto no Bosque Rodrigues Alves. A gente pode acompanhar aí na imagem. O Leonardo mandou uma foto dele e das suas colegas no Museu de Artes de Belém, o nosso Palácio Antônio Lemos. Agora a gente vai para a foto da Márcia Maciel. Ela é professora do curso de Medicina da UEPA e ela está na capela de Nossa Senhora de Loreto. A capela de Nossa Senhora de Loreto. É no bairro do Marcos. Justamente, que foi inaugurada há alguns anos aqui em Belém. Agora a gente, a Márcia, ela também mandou uma foto para a gente do amanhecer na Santa Casa de Misericórdia do Pará, o nosso hospital público, que é um dos mais antigos do país. Marcos, essas são as fotos de hoje, mas a gente lembra que você que está em casa pode mandar outras imagens para a gente, tanto homenageando Belém quanto a sua cidade. Basta mandar direto para o nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. Obrigado, Larissa. Obrigada, Marcos. E agora vamos falar de saúde. Aqui no Pará é possível receber gratuitamente um novo tratamento para a hepatite C. A chance de cura é maior e os efeitos colaterais são reduzidos. Os novos remédios para o tratamento da hepatite C disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Pará foram enviados pelo Ministério da Saúde. Estes medicamentos aumentam em 90% a chance de cura da doença. Segundo a CESPA, os medicamentos também reduzem os efeitos colaterais do paciente. A hepatite é uma inflamação nas células hepáticas do fígado. O diagnóstico pode ser feito através de um exame de sangue. Cerca de 40 líderes indígenas ocuparam o escritório de assuntos indígenas da empresa Norte Energia na tarde desta segunda-feira. Eles querem a assinatura dos contratos para realizar as atividades produtivas em pelo menos 34 aldeias. Os índios permitiram a saída dos funcionários que estavam no prédio mas exigiram a presença de um representante da empresa para fazer uma negociação. No dia 6 de outubro, o mesmo grupo de indígenas ocupou o prédio da empresa por dois dias para exigir agilidade no processo de contratação das empresas que serão responsáveis pelas ações de melhorias nas aldeias do Xingu. Os líderes só aceitaram desocupar o prédio com a garantia de que seriam atendidos. E agora vamos falar de educação no trânsito. A quantidade de carros na região metropolitana de Belém está crescente. A estimativa do Detran aqui no Estado é que até 2021 haverá mais de um milhão de veículos circulando pela região. Falta de espaço e a geografia das ruas que são estreitas na capital paraense acabam provocando diversas irregularidades como estacionar em calçadas, o que é uma infração grave segundo o artigo 181 do Código Brasileiro de Trânsito. Andar pelas ruas da capital paraense se torna um desafio para os moradores. Os carros estacionados em lugares como as calçadas, por exemplo, é uma prática cada vez comum. Essa infração gera riscos à população. Comportamento. Eu sempre falo isso para todo mundo. Seja o comportamento do condutor, seja o comportamento do pedestre, do ciclista. Então, a gente tem os parâmetros e precisa ser respeitado. A calçada é do pedestre. Nenhum ciclista pode transitar na calçada. Ele só transita descendo da bicicleta e empurrando. E o condutor do veículo estaciona em cima da calçada. Isso tira o direito de ir e vir do pedestre. Principalmente o idoso, a criança. Você joga essas pessoas para o meio da pista e ali sim, ele tem o risco de sofrer acidente. Além das calçadas, muitos condutores estacionam nas vagas dos idosos e deficientes. A prática é considerada infração grave. Ele está cometendo infração de qualquer jeito. A legislação hoje, o Código de Trânsito, determina as vagas de deficiente e idoso. Então, o poder público tem, no âmbito da via, 5% de vagas de estacionamento é destinada para o idoso e 2% das vagas destinadas para o deficiente, oportunidades especiais. Então, o condutor precisa respeitar isso. E eu, como idoso ou como deficiente físico, eu preciso ir ao órgão, hoje lá na Vida José Malcher, próximo à Yamada Plaza, dar entrada no meu cartão, tanto para idoso quanto para o deficiente. De acordo com o Detran Pará, existem mais de 510 mil veículos circulando pela região metropolitana de Belém. Por falta de bom senso, eles acabam estacionando em lugares irregulares, como nas calçadas, por exemplo. Essa infração é grave, pode gerar multa e até 5 pontos na carteira. É uma infração grave, 5 pontos na carteira, R$ 127,60 mais ou menos, e a medida administrativa é recolhimento do veículo, para o pátio. Então, o veículo, como vulgarmente chamado, será guichado até o pátio de retenção do órgão. Segundo a Superintendência de Mobilidade Urbana, várias equipes nas ruas fazendo a fiscalização. Sim, nós temos o skip de delta, que são as motos e as viaturas, as VTRs, são pontos colocados, mapeados na cidade, e eles ficam circulando. E tem a central de rádio também, onde é enviado a informação, o agente que está trabalhando lá, e solicita para a equipe mais próxima daquele local, onde teve a infração cometida, o estacionamento irregular, e as equipes vão lá. Se o condutor não estiver presente, é chamado guinche, e o veículo é levado por parte de retenção. A população também pode denunciar, através de vários meios, entre eles, a multa cidadã. Pode fazer a denúncia, e também hoje nós temos a multa cidadã, que é um projeto educativo, é uma multa igual à normal, o usuário bate a foto, verifica a infração que ele está cometendo, só ter cuidado que a foto tenha nitidez na placa, colocar o perímetro e a via onde ele foi notificado, e ter esse espaçamento. É uma equipe de agentes de trânsito, que analisa as fotos, e envia essa notificação igualzinha de um radar. Mais importante é ter consciência e respeito no trânsito. Então, é ter responsabilidade realmente, é comportamento, a gente precisa ter consciência, tanto o condutor quanto o pedestre, respeitar as regras de trânsito, respeitar o estacionamento, respeitar as vagas de idosos deficientes, para diminuir o número de acidentes. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho está realizando um mutirão de ultrassonografia da próstata e exames para identificação de doenças sexualmente transmissíveis em unidades básicas de saúde e policlínicas. A iniciativa faz parte da campanha Novembro Azul de conscientização quanto ao combate ao câncer de próstata. E agora vamos falar da alta nos preços da construção civil. Quem precisa construir terá que pesquisar bastante. Dados apontam que o Pará foi o estado que mais sofreu com a alta nos preços dos materiais de construção. O aumento pode chegar a 4,7%. Segundo dados do Índice Nacional da Construção Civil, feito pelo IBGE, o custo na construção cresceu cerca de 6% em 12 meses, chegando ao valor de R$ 960,17 por metro quadrado. No mês passado, a inflação na construção foi influenciada principalmente pela mão de obra, que ficou 0,37% mais cara, passando a custar R$ 446,76 por metro quadrado. Os materiais de construção tiveram aumento de preços de 0,18%, chegando a um custo de R$ 513,41 por metro quadrado. Entre os estados, as maiores altas do custo da construção civil foram no estado do Pará, com alta de 4,87%, e em Roraima, com 1,83%. E você acompanha ainda nesta edição, moradores em Altamira, reclamos da contaminação do Rio Xingu, o cotidiano dos feirantes do Vero Peso. E na entrevista de hoje, vamos falar do simples para o empregador doméstico. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de maltratos de animais. Os casos aumentaram cerca de 90% na região metropolitana de Belém. As vítimas são cãs, gatos e animais utilizados como tração, que acabam sendo abandonados nas ruas quando ficam doentes. A triste realidade atinge principalmente os animais domésticos. Durante o primeiro semestre do ano passado, a Delegacia de Meio Ambiente instaurou 15 procedimentos contra maus tratos. Este ano, já foram 26 ocorrências. E os números correspondem somente a situações investigadas e encaminhadas à justiça, porque o número de denúncias é bem maior. O que a gente percebe é que enquanto o animal é novo, ele atrai a atenção dos adultos, principalmente das crianças. O animal é novo, é bonitinho, enfim, é engraçado, de certa forma. Porém, o animal vai envelhecendo, chega na fase adulta, envelhece, e começa a apresentar algumas patologias. No momento que o animal necessita de maiores cuidados, médico veterinário, então que a gente percebe que esses animais são abandonados em via pública. Alguns abandonados dentro dos canais aqui de Belém, abandonados à própria sorte, para morrer. Animais de tração também são vítimas dos maus tratos. Frequentemente são vistos abandonados em vias públicas, devido estarem enfermos e idosos. Além dos maus tratos, dos animais domésticos e de tração, ultimamente a Polícia Civil do Pará tem notado um crescimento das denúncias referente a rinhas de galo. Este ringue, por exemplo, foi apreendido em uma operação na semana passada, em um sítio em Ananindeua. Junto com eles, foram recapturados 170 galos que eram colocados para a briga. Quando ocorre denúncia, principalmente de maus tratos, a polícia encaminha um médico veterinário para averiguar. Quando se trata de cães e gatos, normalmente essas denúncias, elas partem, elas têm um foco maior em relação ao barulho que esses animais provocam e relacionado à questão da higiene. Há alguns casos, a gente vai e realmente constata, os animais com baixo peso corporal, os animais feridos, animais com ectoparasitas. E os animais de tração, na sua maioria das denúncias, na maioria das denúncias que a gente vai até o local, a gente constata maus tratos, porque são animais que normalmente não proporcionam desconforto ou incômodo a ninguém em relação à zoada. Então, quando você tem a denúncia relacionada a maus tratos, você vai até o local, normalmente você constata, animal com baixo peso, animal ferido e sendo utilizado como animal de tração. Na região metropolitana de Belém, maus tratos aos animais é o segundo crime mais comum registrado na delegacia especializada. O primeiro lugar fica com poluição sonora. A violência contra animais pode gerar pena de até um ano de prisão. A lei de crimes contra o meio ambiente prevê no artigo 32, a pena de detenção de três meses a um ano para quem praticar atos de abuso, maus tratos, ferimentos contra os animais. E prevê ainda um caso de aumento de pena se, além desse maus tratos, o animal vier a óbito. Então, o sujeito que é autuado pela polícia, processado pela justiça, ele pode sim receber uma sentença penal condenatória e ter uma pena para cumprir. O assunto agora é economia. Nesses últimos dias, grandes foram as dificuldades para o registro do empregado doméstico no site E-Social, o que provocou um adiamento no prazo do registro. No quadro de economia, o planejador financeiro Pedro Loureiro vai falar sobre a prorrogação do simples do empregador doméstico. Foi prorrogado o prazo para o pagamento do simples doméstico do mês de outubro. O prazo final agora é 30 de novembro. Para falar sobre essa prorrogação, está aqui ao meu lado, o planejador financeiro Pedro Loureiro. Pedro, aconteceram alguns problemas técnicos no site e muita gente não conseguiu emitir essa guia. Isso é um problema, de certa forma? Acarretou algum transtorno para esse empregador? Acarretou. Eu acho que é muito grave. Eu acho que o mais grave são algumas declarações que a gente vê de técnicos. Quem assiste televisão viu várias vezes. Falaram que eram problemas pontuais, que eram eventuais e que isso não ia atrapalhar o sistema. Aí primeiro disseram que não iam prorrogar de jeito nenhum, depois prorrogaram. Primeiro é, não foram problemas pontuais. Foram problemas sérios, graves. O sistema entrou em pane. Aí ele bloqueou totalmente? Não, não bloqueou, mas ele quase que isso. Quando a grande maioria das pessoas não conseguiu ir ao final do processo, que é emitir uma guia para recolher, o direito devido, o imposto, quer dizer, dinheiro que vai para o cofre do governo, isso é um problema sério. Então, eu acho que isso mostra como no Brasil isso vale para todas as esferas de governo. Boas iniciativas pecam por mau planejamento. Planejamento incorreto. Então, dizer que o problema foi porque no início todo sistema tem falhas. Falhas é uma coisa. Ele quase que entrou em colapso. Se a gente olhar, foi quase isso. Se colocar uma pessoa quatro, cinco dias, uma semana para conseguir colocar dados, no sistema de internet, aquela internet e emitir um boleto, isso, de fato, eu acho que foi o grande problema do E-Social, que espero que se resolve. As pessoas têm que ficar atentas no seguinte, foi prorrogado o prazo de outubro, mas o de novembro continua aí. Vem assim no dia 7 de dezembro. Exatamente. Você vai ter uma diferença de uma semana entre o prazo do pagamento de outubro para o prazo do pagamento de novembro. Quer dizer, finalzinho de novembro você paga o de outubro e depois, de seguida, vem outro. Tem que se planejar também, senão o dinheiro vai faltar e um problema ocorrido por conta de falha técnica do governo vira seu, porque você vira inadimplente. Isso pode prejudicar o trabalhador? Eu acho que não, porque no final você acaba pagando multa, vai prejudicar o empregador. Isso vai. Mas o trabalhador, eu acho que não. Eu acho que serve como, mais uma vez, a lição. Você lembra quantas vezes nós tivemos problema no Enem? O Enem, que é uma prova exemplar, que eu acho que é muito boa, é uma iniciativa fantástica. Quantos anos seguidos dava problema? Qual era o problema do Enem? Técnico. Exatamente o mesmo problema que a Receita teve agora. Técnico. Não foi um problema de estrutura que não funciona, que a Receita não sabe trabalhar, de jeito nenhum. Ao contrário, é um dos órgãos que melhor funcionam. Mas foi um problema de planejamento. Quem esteve à frente desse processo, falhou. Agora, o pagamento da guia é de responsabilidade do empregador, mas o trabalhador também tem que contribuir com o INSS dentro desse processo. O que acontece no Brasil é que essa história de dividir certas responsabilidades sociais com o empregador e o empregado, para algumas faixas salariais que são tão baixas, eu acho até injusto. Eu acho que tem que ser do empregador, tudo deveria ser. Quem tem dúvida, tem logo que procurar um contador. Contador, até porque essas regras no Brasil mudam a cada dia. Você hoje pensa que uma coisa é assim, amanhã já mudou, depois da manhã já voltou a ser como era antes. Então, eu acho que o contador, ele dá sempre uma orientação mais precisa. Porém, eu acho que dividir e dar direito a certos descontos ao trabalhador doméstico que ganha tão mal, eu não acho justo. Pode ser legal, mas não acho justo. Até porque no Brasil, o emprego doméstico, eu acho que é um dos referenciais que a gente tem da melhora da economia, da melhora da sociedade, não é só da economia, é quando esses empregos começam a acabar. Olhe nas melhores economias no mundo, não tem empregador doméstico, o empregado doméstico tem muito poucos, e que ganham muito bem para isso. Por que no Brasil as pessoas vão para esses empregos? Porque o Estado não oferece condições de qualificação, a economia acaba não crescendo de uma forma que essas pessoas podem ser incorporadas em trabalhos com melhor remuneração, e fatores sociais que, desde a colônia, quem tem dinheiro quer alguém trabalhando para si, porque o trabalho doméstico é visto como algo menor. Então, acho que é um grande referencial nosso, é quando, de fato, o emprego doméstico, ele se reduzir a um número muito pequeno e muito bem remunerado. Veja que, mesmo dentro do Brasil, uma outra função que, onde a economia é melhor, você não encontra, é o de embalador e carregador em supermercado. Você encontra aonde essas funções? Aonde não tem emprego para todo mundo, e onde a renda é tão baixa, que ali a pessoa consegue uma renda melhor do que fora. Quando você vai para os lugares onde a economia é mais estável, mais sólida, não tem esse emprego. É você que embala, você põe no carrinho e leva até seu carro às compras. É o caso do empregado doméstico. Agora, é uma iniciativa nova, vai mudar consideravelmente a vida do empregado doméstico. Aqui, esse trabalhador precisa estar atento. Como qualquer trabalhador, realmente, aos seus direitos. Aí, eu acho que, nesse processo todo, tem uma falha, que é educar o trabalhador doméstico a cobrar seus direitos. Porque muitos não sabem que direitos têm e não sabem quais são as obrigações do empregador. Se nós somarmos a isso, a uma relação que é desproporcional, a do empregador, ele tem muito mais força que o empregado. O empregado doméstico tem muito medo de ser demitido, porque é difícil para ele arranjar outro emprego. Então, faltou nesse processo do social e de outros ganhos sociais que vêm ocorrendo no Brasil, ensinar ao trabalhador doméstico quais são, de fato, seus direitos e dar condições para que ele questione sem uma represália. Porque, se ele perceber que, ao questionar, ele pode ser punido, ele não vai questionar. Então, acho que falta essa garantia adicional. No caso, se ele se sentir, dessa forma, de alguma forma, lesado, ele tem que procurar quem? A justiça do trabalho, né? Tem que ir à justiça do trabalho. O trabalhador doméstico não é visto por muitas pessoas como um trabalhador. Parece que você está quebrando um galho dando aquele emprego. Não é que a pessoa está trabalhando como em qualquer outro lugar, como numa indústria, numa agência de viagem, numa companhia aérea, qualquer lugar. Só que ela está trabalhando na casa de uma família. Então, é trabalhador como qualquer outro. É a justiça do trabalho e tem que brigar pelos seus direitos mesmo. Muito obrigada, Pedro, por suas informações. Lembrando que o pagamento da guia do E-Social do mês de outubro vence agora dia 30 de novembro e nos próximos meses o vencimento é sempre no dia 7. Quem quiser contribuir conosco pode ligar para o 4006-9211. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao sexto lote de restituições do Imposto de Renda 2015 e a lotes residuais para quem caiu na malha fina de anos anteriores. Os valores serão pagos em 16 de novembro. Quem quiser consultar os lotes devem entrar no site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense a previsão é de dia nublado. A temperatura prevista varia entre 23 graus e 34. Na cidade de Castanhal, no nordeste do Pará, a previsão é de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura mínima chega a 23 graus e a máxima pode atingir 34. Em Santarém, no oeste do Pará, a previsão é de sol durante o dia. A temperatura mínima varia entre 27 e a máxima pode chegar a 36 graus. A biblioteca pública Arthur Viana tem 144 anos de existência e entre as diversas opções de leitura, a sessão Braille, que tem 41 anos, contribuindo com a formação de deficientes visuais. A sessão Braille é um espaço que contribui com a vida de muitas pessoas. Quem diria que no subsolo do prédio do Centur, no Pará, havia tanta tecnologia e conhecimento para atender um público dedicado. São 41 anos formando grandes profissionais e íntegros cidadãos. Mas tudo isso começou tímido e foi ganhando forma ao longo dos anos. A sessão Braille, ela iniciou, na verdade, o espaço Braille, né, que existia na biblioteca, iniciou com um colega nosso que já não está com a gente, digo assim, está aposentado, né. Mas foi no Álvaro de Azevedo, existia lá um acervo. Do acervo, ele foi, ele foi, esse acervo foi deslocado para a biblioteca pública, hoje, então, arquivo público e o Lucas sempre, Ramundo Lucas, Ramundo do Vale Lucas, né, acompanhando sempre esse acervo e trabalhando na biblioteca. Foi criada a Biblioteca Pública Arthur Viana e, consequentemente, o espaço, a sessão Braille. Na região norte, a Biblioteca Pública Arthur Viana é a única que possui um espaço como esse. A sessão Braille possui um acervo de mais de 200 títulos diferentes, bem como máquina Braille, impressora Braille, jogos educativos e também o acervo falado, que são os audiolivros. Toda essa estrutura transforma o espaço em grande importância para quem tem deficiência visual. O acervo, nós temos o acervo em Braille, né, temos em CDs, né, e, assim, uma boa mesmo é a possibilidade de você me dar um livro, eu digitalizo e esse livro é digitalizado com o trabalho de organização, que a gente chama de cotejar, que é o cotejo, a comparação do livro original com o digitalizado, isso fica armazenado nos nossos computadores, vamos dizer assim, no nosso banco de dados. Tayane conheceu o espaço há oito anos e não saiu mais daqui. Hoje faz o terceiro semestre do curso de jornalismo na Universidade Federal do Pará, uma conquista que saiu daqui. Os materiais da escola, do ensino fundamental, do ensino médio, até da faculdade eu trago para cá e eles fazem tudinho, eles fazem todo esse material que eu preciso na universidade e eles fizeram todo o material que eu precisei. A formação de José também é fruto da sessão Braille, mas o espaço vai além de sua formação profissional. Aqui ele entendeu de fato o que é ser humano. E sem contar com a questão da vivência, que isso faz com que qualquer pessoa que venha trabalhar ou estagiar aqui, ele tenha um contato, né, eu sou baixa visão, né, sou deficiente visual também, mas o contato faz com que você tenha uma visão diferenciada do ser humano, né, você vive com pessoas que, no meu caso, têm problemas também, iguais ao meu problema, e, né, você tem uma experiência diferenciada, né, no espaço, assim, específico para deficientes visuais. Neste mês, em comemoração ao aniversário do espaço, o público pode esperar uma grande programação. A programação iniciará a partir do dia 12, né, com 12 e 13 para o concurso de redação, quer dizer que o nosso usuário vem e faz a redação, né, no local, aqui, com nós, entre aspas, nós de olhos, a equipe toda vai ficar de olho, até eu, né, para que realmente seja dele essa redação, né. Aí o final do concurso vai ser no encerramento da programação, que vai ser dia 20. Mas dia 16, a partir do dia 16, 19, nós temos uma programação, como eu falei anteriormente, diálogo sobre o sistema Braille, temos um torneio de dominó, torneio de xadrez, e no encerramento vamos ter a apresentação de um casal de pessoas com deficiência. São muitas as pessoas que fizeram e fazem parte da história da sessão Braille, um lugar tão significativo que, muitas vezes, nem palavras conseguem ser suficientes. É difícil falar a importância, eu acho assim, é difícil resumir em palavras, porque é muito, muito, sem esse espaço aqui eu não teria alcançado muita coisa. E agora vamos falar de meio ambiente. A contaminação do rio Xingu, em Altamira, por um esgoto que sai de um bairro da cidade, voltou a ser reclamada por um biólogo especialista da Universidade Federal do Pará. Há cerca de cinco meses atrás, aqui no bairro Alberto Soares, um professor da UFPA denunciou a contaminação dessa água que corre até o rio Xingu. Preocupado com a situação, que ainda não mudou, o ecólogo voltou a procurar nossa equipe de reportagem para mostrar que a água continua com aspectos que indicam contaminação. Essa é uma água que você vê que ela está saindo da canaleta de esgoto, ela é uma água fétida, esgoto mesmo de fossa, e vai direto para o rio Xingu. Uma das condicionantes de Belo Monte era que a empresa Norte Energia fizesse o tratamento do esgoto sanitário de Altamira. Mas, na prática, o que acontece é que eles fizeram essas tubulações todas, mas não são responsáveis pela ligação entre a casa e as redes. E quando eu fui reclamar ali em Belo Monte a respeito desse esgoto que passa aqui na frente de casa, dizem que esse esgoto específico não é responsabilidade da Norte Energia, é responsabilidade da prefeitura. Então fica um jogando para cima do outro, e o fato é que o esgoto continua descendo in natura. Ele explica que quando a água do rio for barrada pelo empreendimento da hidrelétrica Belo Monte, a situação ficará ainda pior. Hoje em dia, enquanto o rio não é barrado, o rio corre normalmente, o esgoto não se acumula. Mas no dia que o rio parar de correr, que se transformar numa barragem, essa situação que está acontecendo aqui, e não é só aqui, tem vários pontos na cidade, vão tornar esse lago uma água imunda. É a água imunda de onde a gente vai tirar a água para a cidade consumir, é onde a gente tem as nossas atividades de lazer do fim de semana, ou seja, a gente vai ficar debaixo das fezes. Ele ainda indica que a mudança na água ocorreu depois da instalação de uma empresa nas proximidades e conta que já procurou a Secretaria de Meio Ambiente para denunciar a situação e não obteve resultado. Não tinha água contínua correndo que nem agora. Era uma água que passava aqui na época, quando tinha uma chuva. Agora a água passa dia e noite, faz barulho, parece até o Igarapé. Essa água vem do RH, do Setor de Recursos Humanos, que fica ali em cima, de Belo Monte. Quer dizer, é a própria água que sai da instalação deles que está causando essa poluição. Fui na Secretaria de Meio Ambiente, fiz uma denúncia. Não sei o que se passou dessa denúncia, já tem meses. A minha vizinha aqui na frente, ela acabou de fazer uma denúncia novamente. Diz que ontem ela foi lá fazer as denúncias, mas não acontece nada, não acontece nada. E a equipe de reportagem da TV Nazaré em Altamira procurou a Secretaria de Meio Ambiente do município, mas não obteve resposta. O primeiro encontro Diversidade em Foco e o primeiro simpósio Sociedades Amazônicas, Cultura e Ambiente começaram nesta segunda-feira em Santarém, no Oeste do Pará, e seguem até a próxima sexta-feira. Os dois eventos ocorrem simultaneamente e são realizados pela Universidade Federal do Oeste do Pará e têm como principal foco a discussão de diversidade cultural na região amazônica. São dois eventos integrados que discutirão sobre diversidade de povos, além de lançar livros e discutir questões de diversidade com o intuito de combater o preconceito. Em Rio Branco foi inaugurada uma unidade para acolher moradores de rua da capital do Acre. Tamela Almeida tem mais informações. O abrigo conta com oito quartos, cozinha, sala, lavanderia e varanda. A capacidade de atendimento é para 30 pessoas, sendo 10 mulheres e 20 homens. Além do acolhimento e alimentação, os abrigados também receberão ajuda de assistentes sociais e psicólogos. Para o atendimento no local, os moradores devem ser encaminhados pelo centro social com abordagem da SENCA. Tamela Almeida, Paro, Nazaré Notícias. E ainda em Rio Branco, o Departamento Nacional de Trânsito vai leiloar 885 veículos, divididos em 52 lotes de sucata e 717 de veículos em estado de circulação, entre automóveis e motocicletas. O evento ocorre nos próximos dias 23, 24 e 25 de novembro, no Teatro Plácido de Castro, localizado na Avenida Getúlio Vargas, na capital acriana. O leilão foi publicado na manhã desta segunda-feira, no Diário Oficial da União. Belém foi fundada em 1616. Em meio a tantas construções que compõem a paisagem da capital paraense, uma das mais imponentes é o complexo do Vero Peso, que tem 388 anos. Entre os feirantes e usuários, a relação não é só comercial. Vamos conhecer o cotidiano da maior feira do país. São pouco mais de 8 horas da manhã, o dia já começou a esquentar, a movimentação aqui no Vero Peso também, mas tem gente que já está aqui desde muito cedo, desde 5 horas da manhã, como o seu Antônio Silva, que está aqui ao meu lado. Seu Antônio, são mais de 40 anos de Vero Peso. 48 anos. O senhor chega aqui 5 horas da manhã, como é a sua rotina? A rotina é arrumar a barraca e esperar o cliente. Daqui, graças a Deus, tem duas casas. Tenho casa no Guamá, tenho outra família, tenho duas famílias. Só de Vero Peso. O ponto forte do Vero Peso é a feira. E falar em feira é comprar verduras, legumes e frutas. E o Valdeci trabalha aqui no Vero Peso, em uma barraca de frutas, há 5 anos. Valdeci, você gosta de trabalhar aqui no Vero Peso? Gosto demais. Aqui é a minha segunda casa. Agora você começou aqui depois que largou o emprego e veio para cá. Está valendo a pena? Está demais. Essa rotina aqui, já me acostumei nessa rotina aqui. Agora eu estava vendo aqui alguns clientes, ainda é cedo, mas alguns clientes já vêm, olham as frutas. Vocês têm todo um processo de propaganda. Vocês explicam para o cliente quando a fruta está boa, quando não está boa. Tem uma questão de transparência com eles? Tem, tem os que não são meus fregueses, que no caso venham comprar a primeira vez. Aí já pergunto, mas quem já está acostumado a comprar comigo, já nem precisa. Só chegar é quem escolhe eu. Já deixo na minha mão. Na hora do almoço, Vero Peso também assume grande importância. Dona Maria está aqui ao meu lado, ela trabalha há 27 anos aqui, vendendo refeição, não é Dona Maria? Isso. Daqui que a senhora tirou o seu sustento. É, com certeza. Comecei a trabalhar aqui com 19 anos. Era bem novinha. Agora aqui o meu irmão comprou para mim, né? Aqui é meu agora. Bacana. E a senhora já tem aqueles clientes certos? As pessoas que trabalham aqui também? As pessoas que vêm de outros lugares? Tenho. Tenho da França, tenho da Argentina, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, todo lugar. Nossa, e como é que a senhora trata os seus clientes? Para conseguir essa fidelidade? Ah, muito bem, né? Trata eles muito bem. Eles gostam da refeição. Chiclete com banana são meus fregueses. Vir no Ver o Peso é ter certo de que vai levar o almoço para casa. Seu Eugênio trabalha aqui há mais de 30 anos, vende camarão. Seu Eugênio, muita gente compra aqui? É, tem bastante gente que compra. Aqui as pessoas encontram de tudo. Tem farinha lá atrás, tem comércio, tem carne, tem peixe e tem o camarão. O senhor trabalha aqui há mais de 30 anos, o senhor estava me dizendo. Essa questão dos valores do camarão, elas mudaram bastante, no caso? Foi demais. E está mais caro? Muito, muito. A gente já não tem lucro. Trabalha só, nem dá para comer mais. Mas foi daqui que o senhor tirou todo o seu sustento durante todo esse período? Tinha que tirar. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie pelo nosso WhatsApp, 988023444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho